Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre... É, meus amigos, Banco Inter volta de novo em destaque. O pessoal perguntou, Leandro, quantos cartões adicionais eu posso ter com o Banco Inter? Novidade no ar. Qual é o spread do Cartão Inter e também novidades no ar? E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, minhas amigas, o Banco Inter traz novidades para os cartões black. É isso mesmo. Vocês já devem ter ouvido eu falar aqui no canal que o cartão black do Inter te dá aí quatro cartões adicionais, tanto para o black e o black win. Pois é, revira a volta no ar o cartão black do Inter agora. São seis cartões adicionais. Eu disse seis cartões adicionais inteiramente grátis. Tanto para o black quanto para o black win. E tem mais. O cartão black win, o spread para compras, câmbio internacional, 1%. Exatamente isso. 1% para clientes do cartão black win. Agora eu vou explicar para vocês qual a diferença desses dois blacks e o terceiro black do Inter. Já que o C6 Bank também vem nessa pegada, né? De black comum, black com maior pontuação e black limitado. O Inter tem essa jogada, sempre teve e foi o primeiro a lançar essa jogada. O Inter tem o black, que é um MasterCard black, que tem seis acessos à sala VIP do Lounge Key. No entanto, ele não é considerado black para o sistema de análise do Banco Inter. O cliente que tem o black, como o meu aqui agora, que veio de campanhas. E eu vou explicar para vocês o que é black de campanhas. No passado, existia aquela campanha que o Inter fazia, através de investimentos, chamado Inter Week, que naquela rodada que acontecia, uma semana de investimentos, caso você cumprisse as metas e as regras da campanha, atingindo a pontuação mínima de 19 e máxima de 20 pontos, você conseguia ganhar o cartão black do Inter. Então, o seu cartão era gold, se transformava em black. Esse é um jogo de black de campanha. Outra forma de black de campanha é quando o Inter convida alguns clientes a atingirem certas metas. E aí ele também ganha o cartão black através de campanhas. O Inter, através também de financiamento imobiliário, ele também teria a campanha do financiamento black de campanha. O Inter, através do Inter do Gourmet, ele também chama-se black de campanha. O Inter, fatura quitada, ou seja, quatro faturas quitadas de R$ 7 mil consecutivas, também lhe daria a condição do black, ou seja, black por campanha. Todos esses blacks por campanha, você tem aí seis acessos à sala VIP do lounge aqui. No entanto, depois da reviravolta dessas mudanças que o Inter fez, então você não tem mais cartões adicionais. Existia a possibilidade de solicitar quatro cartões adicionais para esses tipos de black, só que o Inter mudou as regras e tirou os adicionais desses clientes. Ou seja, somente o titular do cartão tem acesso à sala VIP do lounge aqui, com exceção àqueles clientes antigos que tinham os cartões adicionais, que se manter, no caso eu tenho o black do Inter, tenho adicional, então no caso ele compartilha os seis acessos que eu tenho com o lounge aqui através do Inter, tá certo? A sala VIP do Inter também eu posso acessar, porém é descontado dos acessos que eu tenho, no caso seis acessos, se eu usar a sala VIP do Inter vai descontar um acesso, tá? Então toda vez que eu usar a sala VIP do Inter descontam o acesso do lounge aqui, tá certo? Então não é de graça usar a sala VIP do Inter. Bem, e aí o que mudou? Mudou que a partir de agora o cliente black investidor, que é a opção de investimentos com o Inter, se você pode ser cliente investidor através de uma campanha, no caso 20 clientes investindo, né? No Inter, dois milhões, ele teria aí um black através de investidor. Eu tenho a condição também de ser um cliente investidor a partir de 250 mil reais, então eu invisto 250 mil reais no banco Inter, tá certo? E aí eles vão me liberar um cartão black com acessos ilimitados à sala VIP do lounge aqui. Então tanto o titular quanto os adicionais, eles teriam acessos ilimitados em salas VIP do lounge aqui e também nas salas VIP do Inter, tá certo? É a mesma pegada que tem o cartão. Seis acessos e limitado acessos, titular e quatro adicionais. Então eu invisto 250 mil, eu tenho condição de ter o black com acessos ilimitados. E nesse caso, eu tenho quatro cartões adicionais negativos. A partir de agora, os clientes black investidor que investirem 250 mil no Inter, a partir de 250 mil a 999,99. Ou seja, quem investir 250 mil a um milhão no banco Inter, tem condição de ter o cartão black com seis cartões adicionais, inteiramente grátis, sem anuidade, spread 4%, dólar PTAX do Banco Central. E tem ainda os benefícios do cartão Mastercard Black ilimitado ao lounge aqui e os benefícios da bandeira Mastercard Black. Já o cliente BlackWin, ele é considerado, é como se fosse um private do Banco Inter, ele tem aí consigo acesso ilimitado à sala VIP do lounge aqui, seis cartões adicionais, todos os benefícios da bandeira Mastercard Black e o spread de 1%. Bem, pontuação desses dois blacks. Vamos, na verdade, falar desses três blacks. O black por campanha, ele pontua a cada R$2,50, um ponto. O black por campanha, a cada R$2,50, um ponto. O black por investimento, a cada R$2,50, um ponto. O blackWin, a cada R$2,00, um ponto. Ou seja, esses pontos vão para o programa Loop, que é do Banco Inter. No programa Loop, você pode transferir, caso queira, esses pontos para o programa Tudo Azul, que é o programa de fidelidade junto ao programa Loop. Tudo Azul e Loop do Banco Inter. Caso você queira fazer com que esses pontos se transformem em cashback, também é possível. Então, você decide o que você quer com esses pontos. Fazer virar cashback, transformar eles em pontos para o programa Tudo Azul. A partir de 5 mil pontos, já é possível transferir para o Tudo Azul. Vamos a essas notas que nós publicamos aqui no nosso blog, referente a essa campanha do Banco Inter aos cartões black. Banco Inter agora com 6 cartões adicionais e spread de 1% ao cartão blackWin. Quantos acompanhantes eu posso levar para o Sala VIP usando o cartão Inter Black ou BlackWin? Você poderá levar acompanhantes para a Sala VIP usando os cartões adicionais, Inter Black ou Win, seguindo as regras abaixo. BlackWin, 6 adicionais, acesso ilimitado à Sala VIP para todos os cartões que tiver. Então, se cada adicional tivesse o cartão BlackWin, vai usar a Sala VIP de graça. Cartões cliente Black, 6 adicionais e acesso ilimitado à Sala VIP também, caso tenha. Cartões Black, mas não são segmentados Black. Ou seja, aqueles cartões Black, no caso do meu, não são segmentos Black, são considerados Black de campanha. Não é possível solicitar adicional e ele é limitado a 6 acessos por ano à Sala VIP. O Gold, May, PJ e Platinum não tem acesso à Sala VIP. Agora, caso queira levar um acompanhante que não possui cartão Black do Inter, ele vai pagar 35 dólares. No entanto, cada Sala VIP pode determinar as suas regras. BlackWin, 100 anuidades, seguro de viagem, seguro de proposta com protegida, Sala VIP nos principais aeroportos, taxa de câmbio IPTAX 1%. Então, o dólar praticado na conversão do câmbio do Inter é o IPTAX e o spread de 1%. Interloop, no caso, ganha 1 ponto a cada 2 reais gasto no BlackWin, tá certo? Já o Black Investidor, que é aquele que eu expliquei aqui, 250 mil a 1 milhão, ele também aí tem as suas regras, no caso, de ter esse cartão. Interloop ganha 1 ponto a cada 2 reais e 50. E você pode ter o cartão Mastercard Black se tratando de cliente Inter Black ou tendo 7 mil em gastos nas suas últimas 4 faturas. Então, você pode ter esse cartão Black do Inter também, através de 4 faturas quitadas de 7 mil. Então, se você gastar 28 mil reais em 4 meses consecutivos, o Inter disponibiliza para você esse Black Investidor, que é o Black, que não é de campanha, tá? Aqui no caso, o Inter fala que ele é um Black voltado ao investidor, tá? Então, na plataforma do Inter, ele classifica esse Black Investidor também como Black, segmento Black, tá? Então, cliente de 4 faturas quitadas, estando enquadrado ao segmento Black, o cartão será ilimitado, tá bom? Agora, vamos entender aqui sobre a sala VIP do Lounge Key, tá? O Inter possui parceria com o Lounge Key para uso dos clientes que possuem cartão Mastercard Black. Entretanto, existem algumas condições que você precisa ficar atento antes de utilizá-los. Clientes que fazem parte do relacionamento Inter Black, carteira de investimentos, entre 250 mil a 1 milhão, e da segmentação Win, possuem acesso gratuito e limitado às salas VIP. Para saber sobre informações, sobre o acompanhante, é só clicar aqui, foi o que eu expliquei para vocês. Os clientes que adquirem cartão Black por campanhas promocionais, assinatura anual, Inter do Gourmet, gasto na fatura, têm acesso gratuito à sala VIP, limitado às 6 vezes no ano. A sala VIP tem sua própria política em relação ao custo para a entrada de crianças. A chave de compra online deve estar habilitada. O acesso à sala VIP lounge que ocorre apresentando cartão de embarque e usando o cartão Inter Mastercard Black em uma transação simbólica de 1 dólar. Então, você também pode ter o cartão Black do Inter por fatura quitada. São 4 faturas de 7 mil reais. No entanto, esse cartão Black por fatura quitada não é ilimitado. 4 faturas quitadas de 7 mil ou mais, você terá o cartão Black do Inter por campanha limitado a 6 acessos ao lounge que sem condições de ter o cartão adicional. Cartões adicionais somente investidor, 250 mil ou mais, 1 milhão ou mais para o Black Win segmentado ao nível Black. Tá certo? Tá aí pra vocês a novidade do Banco Inter aqui pelo canal Cartões de Crédito. Só tá indo em primeira mão pra vocês. Vamos para os abraços, então? Antônio Costa, um grande abraço. Flávio Venâncio, um grande abraço. Maicon Rodrigues, um grande abraço. Eloísa Helena, um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.